Detenham-se os relógios, cale o telefone Jogue-se um osso para o cão não ladrar mais Façam silêncio os pianos E o tambor sancione o féretro que sai com seu cortejo atrás Aviões acima, circulando em alvoroço, escrevam contra o céu o anúncio Ele morreu Pombas de luto ostentem crepe no pescoço E os guardas ponham luvas negras como breu Ele era norte e sul pra mim Leste, oeste E tanto meus dias úteis quanto meu fim de semana Meu meio-dia O bosque embora Porque tudo só pode agora dar em nada Graças a Deus O que é isso?